Fala galera, tudo bem? Bom, hoje vamos ter mais um vídeo aqui no canal Um vídeo bônus, só pra não ficar gravando a série Porque se eu ficar gravando a série vai ficar entediante, né? Daí eu tô gravando um vídeozinho bônus pra vocês Capaz que saia um outro vídeo bônus hoje até Capaz, mas eu não sei não Mas hoje eu vim trazer... Eita, pega! Hoje eu vim trazer Super Mario World Super Mario Advance 2, né? De Game Boy Advance Como sempre, eu vou deixar o link do emulador aí embaixo da descrição Se vocês quiserem instalar E o link do game aí Recomendo vocês instalarem, gente Porque Super Mario World é um jogaço Não, não, é um baita de um jogaço Você tem ele no seu celular, sabe? É uma coisa muito boa Tá, deixa eu acelerar isso aqui, né? A historinha Beleza Eu não vou zerar o jogo, tá, gente? Porque, tá, eu não vou zerar o jogo, não Mas eu vou jogar aqui com vocês Eu vou jogar a primeira fase com o Mario A próxima eu jogo com o Luigi Eu vou gravar umas duas fases hoje Tá, vamos lá O B você anda pra correr O A você pula E os botões aqui você anda O R O R você faz essa roda piadinha E o L você larga o Yoshi Eu não sei se é o L ou o R Que você pula e larga o Yoshi, sabe? Aquela Básica Matada que o Mario faz no Yoshi, né? Pegar aqui o cogumelo Esperar a cena Beleza É, eu não vou gravar a série do Mario World Porque é muito longo E eu não consigo Zerar Mario World É, sim Eu sou noob mesmo Eu não consigo zerar Mario World Sabe? Mas pelo menos um videozinho do jogo Eu vou trazer, né? O canal Precisa de um pouco de Mario, né? É o jogo Não, o Mario é É o ícone mais popular dos games Como é que eu não vou trazer um jogo do Mario, né? Sendo que o meu canal é focado em games Pula Eita Beleza Desce Beleza Vou pegar aqui o casco vermelho Boa Baixa A vida eu não sei se eu vou conseguir pegar Peguei Ah, mas Nessas fases aqui do Mario Eu sou bom, velho Nas primeiras fases, sabe? Eu já chego até Agusti Raul já Eu já chego até Chocomontem, sabe? Chego até lá Tipo, eu não Eu tipo, eu não sou tão Noob assim, mas tipo Zerar o jogo Eu acho que eu não consigo não Toma Beleza Ah, esse cara de futebol americano, velho Não, eu tenho ódio desse cara Desde minha infância É Doze mil bônus Tá bom, né? Né? Três minutos de vídeo Ainda vou deixar O vídeo rolar Beleza Vamos lá Ativar o Yellow Suite Pra ser um bônus Eu vou de Mario mesmo Mas é só pra ser um bônus Do vídeo, tá? Porque se não, né? Mas tem uma Vezinha a mais no vídeo A gente pula aqui Marca o P Suite Beleza O Guarnas corre aqui, ó Deixa o Mario correr E vai pulando Vai pulando Vai pulando Deixa o Mario correr Vai pulando Vai pulando Vai pulando Beleza Agora vamos ativar aqui O Yellow Suite Aqui, ó O pulo, ó Uhul Beleza Já acabamos aqui com o Bônus Agora a gente vai jogar Na Yoshi's Island 2 Com o Luigi Porque isso é uma vantagem Do Mario World De Game Boy Advance Que o de Super Nintendo Não tem Dá pra jogar Com o Luigi, né? Não só apenas com o Mario Descer Beleza Beleza Vamos pegar o Yoshi Não, foi de Mario Pera aí Save Kit Vamos voltar aqui Pera aí que eu já volto Pronto Voltamos Agora vamos colocar aqui o Luigi E bora, né? Agora sim Ó o Luigi Só Só Vamos pegar o casco Não É burrice Não, pera aí Já volto de novo É, eu uso de gravação É normal em isso Quem nunca fez isso, né, gente? De vir correndo Pegar o casco Chutar e pegar uma vida aqui, velho Quem nunca fez isso Não é gamer, velho Quem nunca soprou uma fita É, mas eu nunca soprou uma fita Tipo Quem nunca Jogou um videogame Sabe? É gamer Mas não é gamer Raiz Aê Mas Mas Se você não Não fez nenhuma dessas coisas Tudo bem, também Era só uma zoeira Pega aqui Vamos lá Porque eu quero passar essa fase Com o Yoshi aqui Beleza Pegamos Pega as pontinhas aqui O Yoshi com medo Nossa, mas eu tenho uma raiva desse Cara aqui, velho Vem Bruxo Vem Aê, moleque Tem uma piranha em frente? Não, não tem Dá uma vida pra nós Come aí, Yoshi Beleza Essas tupeiras aqui Essas tupeiras Ah, aqui tem o Coisinha Beleza Pula aqui Agora a gente pula E E usa o R Daí ele pula E aqui em cima Nós pegamos A moeda aqui É, a diferença do Mario pro Luigi Gente É que Olha o pulo do Luigi É mais lento E é mais alto Né É um pulo mais calculado Se você gosta de fazer pulos mais calculados Mas se você gosta de fazer pulos mais calculados Mas se você gosta de fazer pulos de qualquer jeito mesmo O Mario é sempre serve pra isso Aê Mais um cogumelo pra nós Vou pegar um cogumelo pro bichinho Vamos pro cano azul pra vir aqui no bônus que tem Oh Aê 3 minutos Nem tá longo ainda Meus vídeos já são mais longos do que isso Beleza Não Eu não vou pegar o Os bloquinho aqui Beleza Aí A vida aqui Os outros nem precisam Porque os outros só tem moeda mesmo É só o memo kit Nossa Nossa Agora eu fui perceber que eu tomo 14 vidas Não Come a piranha implante Isso What the fuck Tá legal Vamos pegar o P-Suite o mais rápido possível No caso do jogador maldito Aqui ó Pooow 29 É bom né Beleza Beleza Creusa Tá Sete por finalizou o vídeo Não Vamos fazer mais essa Nessa fasezinha aqui Né Pro vídeo não ficar tipo Muito curto também Vamo lá Bula Desafio Se eu morrer nessa fase Eu não vou jogar mais nessa fase Desafio agora Né Pra esse canal aqui Tem umas coisas mais hardcore Se eu morrer Eu não vou jogar essa fase Eu vou terminar o vídeo Se eu morrer Pulou 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 de novo Pulou Não Esse canal não é descível É a fase A primeira fase E a segunda E a segunda fase Eu tenho de cor na minha cabeça Mas a Mas a A terceira A terceira não tem Muito né Porque um pouquinho eu tenho Mas não é muito Pula De novo Calma Ai Pera o negócio abrindo O negócio abrindo é mais seguro Nossa senhora Ainda bem que tem isso aqui Pera aí Pulou Pulou Caiu aqui Pulou aqui Pulou de novo Tá Vamos fazer Vamos fazer uma coisinha Vamos fazer uma coisinha Aqui ó Ah moleque Pera aí ó Vou sair Não Pera aí Eu vou terminar o vídeo De um jeito mais estiloso Vai Não Pera aí Vamos pegar todas as frutinhas Descer do Yoshi E acabar o vídeo Pera aí Já volto Muito obrigado Por ter assistido Valeu Falou E fui Pera aí